Porcelana Bianca tá fazendo loucura. Semana passada, o sucesso que eles fizeram, olha, quem passou na frente percebeu. A loja lotou. Não foi à toa. Ele simplesmente fez loucura. Ele dividiu assim por dois o preço de fábrica que já era barato, tá? E essa é a última semana pra você aproveitar. Tem que voar pra cá. Ele tem muitas promoções que eu mostro já já. Faz coisas lindíssimas. Vem aqui, olha. Olha que beleza de trabalho isso pra sua empresa. Olha, porcelana Bianca que faz. Pro seu restaurante, olha que maravilhoso esse prato. Gente, é barato. Vem fazer aqui a decoração com o logotipo do seu restaurante, da sua empresa. Ele garante a reposição se quebrar um, dois pratos. Pode vir que você achou o parceiro ideal. Tudo em três vezes, ou com cartão de crédito, ou com 5% de desconto à vista. Se você precisar, eu quero a gente fina. Segura o chaquinho pra uns 15 dias, tá? Deixa eu começar dando alguns exemplos de preço. Pode começar por aqui? Pode começar. Minha Prisma. É, chimiche, porcelana de ótima qualidade, né, Cláudio? O prato raso, tá saindo por R$ 3,99. O de sobremesa, R$ 2,10, tá? Tá ótimo. Aqui, olha. Agora, essa linha Itamaraty, o prato 27 de bolo, R$ 2,20. Muito barato. O prato de fábrica, ele custa R$ 6,18. Ai, que loucura. Agora, a loucura da semana é a linha Waves, que é o prato de bolo raso, o fundo e o sobremesa. A xícara de chá ou a de café, qualquer peça, por R$ 2,20. Olha, só pra você ter uma ideia, um prato raso, como esse daqui, ou um prato de bolo, desse daqui, o Waves, custava R$ 6,80, agora R$ 2,20. E tem mais, você leva aqui, olha, pra consumir, que é o máximo, né? Esse de consumir por R$ 3,50, tá? Custava R$ 5,65. Tudo isso e muito mais te esperando de segunda a sexta, das 9h às 7h, sábado das 9h às 6h, domingo abre das 11h até às 6h da tarde. Rua Gaivota 1339, com estacionamento amplo na frente, telefone 542-2182 e 241-5363. Porcelana Bianca é o parceiro ideal, a loja é 10h. É, conferir o melhor preço de São Paulo. Rapidinho.